Bom dia, tudo bem com vocês? Eu hoje gostaria de falar de livros, sim, de livros, de poesia especialmente. Poesia é fundamental para poder a gente viver. Não é só a poesia escrita, é cozinhando, falando, ou dizendo, tratando, entregando afetos, mas a escritura é fundamental. Eu queria falar de um grande, grande, grande poeta, escritor, dramaturgo e romancista, e que está na Amazon. A Amazon tem vários livros de Paulo César Pinheiro. Vejam o que ele diz. Eu queria me olhar nos olhos, simples e duros, sem que me tivesse que olhar em espelhos, como se olhasse normalmente nos olhos de outra pessoa. Por que que sou a única, a outra pessoa que não pode me olhar nos olhos? Como se olhasse uma pedra ou metal. Mas, o que pode olhar uma pedra ou um metal? E se isso não lhe parecesse bastante anormal, a minha outra pessoa poderia me olhar nos olhos, se olhasse uma pedra. Eu queria me dizer coisas simples e duro, sem que me tivesse que falar em voz alta. Como se falasse normalmente para outra pessoa. Porque eu, eu, eu sou a única pessoa, ou a única outra pessoa, que nada pode escutar de mim. Como se escutasse a mim ou a Deus. Mas que pode escutar a mim ou a Deus. E, se isso não lhe soasse bastante transcendental, a minha única outra pessoa poderia me escutar, se escutasse em mim, a mim ou a um Deus. Ou a Deus. E, assim sucessiva, me ouvindo e olhando. A minha única outra pessoa seria minha única pessoa. Única. Paulo César Pinheiro. Na Amazon. Na Amazon você vai encontrar diversos livros do Paulo César Pinheiro. Consulte. Veja a página da Amazon. É sensacional. E mais. Compre estes. A maioria deles estão em capa comum. Papel. Mas existe alguns em digital. No Kindle. Que eu consumo. Breve falaremos no Kindle e outros autores. A todos, um bom dia. Bom dia com poesia. Tchau.